Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, já sabem que é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então, quer que o vídeo de escorpião seja um dos primeiros vídeos a serem publicados na semana que vem, já deixa aí o seu gostei, seu comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo. Nosso Instagram, arroba irradiar-se, vocês serão também muito bem-vindos por lá. Olha a carta da louca querendo sair, a carta dos impulsos, da renovação, dos novos desafios, do recomeçar do zero, que já estamos falando há N leituras para escorpião, dessa coisa de querer recomeçar a vida, de querer reescrever um novo destino. Me conta aí nos comentários como você está se sentindo ao longo desse mês, quais são as suas perspectivas para o ano que vem, escorpião. E vamos ver qual é a mensagem para vocês para essa semana. Mensagem para o signo de escorpião. Três de paus. Opa! A sacerdotisa. Três de paus. E quatro de copas. É como se eu estivesse buscando uma solução. Dois de paus no fundo. Aqui, claramente, eu estou buscando uma luz, eu estou buscando um direcionamento, eu estou pedindo que a espiritualidade me mostre um caminho para sair daqui. Um caminho, ou uma ideia, ou uma oportunidade para que eu, de fato, perceba, eu busco no oculto. Respostas, direcionamentos, confirmações, para que eu me jogue completamente num movimento, numa ação, na construção de um novo caminho, para que eu finalize com esse processo aqui de apatia. Gente, é impressionante como as leituras de escorpião estão sendo repetitivas. de vocês cansados com esse lugar que vocês estão, cansados com esse emprego que vocês têm, cansados com essas pessoas que estão na sua vida. E é como se vocês quisessem ligar o foda-se para tudo e, sabe, e se refazer e, sei lá, nem vocês sabem muito bem o que vocês estão querendo, sabe, mas vocês querem algo, vocês querem mudar algo, vocês entendem que do jeito que está vocês não querem. É isso. Do jeito que está eu não quero. Não me faz feliz, eu não estou feliz, eu não estou bem, eu me sinto presa, eu me sinto limitada, eu preciso de encontrar um motivo, eu preciso encontrar uma solução, um caminho, um propósito para que eu traga de volta para a minha vida esse ânimo em viver, esse ânimo em mim, essa esperança de novos horizontes, de novos desafios, né. Porque agora o que eu vejo aqui, escorpião, sinceramente, apesar dessa vontade toda que vocês têm aí de se refazer, de mudar a própria vida, enfim, de resolver algumas questões, é como se vocês não soubessem muito bem para onde ir ou o que fazer. É como se vocês sentissem, está vindo na energia alguns escorpionas que se sentem um pouco perdidos, até desamparados, assim, eu sinto que o tempo está passando, está passando, está passando e eu estou, não estou vivendo o que eu quero, não estou vivendo o meu propósito, não estou, sabe. Então, eu estou buscando entender aonde é que eu estou errando, o que é que eu não estou vendo, o que é que eu, sabe, aonde foi que eu me perdi, aonde foi que isso se perdeu. O que mais que eu tenho que aprender aqui, o que é que ainda está me prendendo nessa realidade, é como se vocês tivessem todos esses questionamentos aqui, escorpianos. Pesquise aí, mensagem espiritual número 444 ou anjo espiritual número 444 e comenta aqui o que você achou na sua pesquisa, tá. Mas assim, é um movimento que mais cedo ou mais tarde, perceba dois de paus, uma pessoa que está num lugar insatisfeita, parada, monótono, café com leite, né, e vocês estão querendo essa movimentação, olhando para novas possibilidades. Aqui tem o que até de vocês quererem dar um passo maior com a perna, porque vocês querem resolver tantas coisas ao mesmo tempo, o despertar está sendo tão violento para vocês, tão grandioso no sentido de eu estou percebendo muita coisa que eu não quero mais, que vocês estão quase que entram em crise de ansiedade e desespero, porque, meu Deus, é muita coisa que eu tenho que mudar, é muita coisa que eu não aguento mais e eu não sei por onde começar a fazer essa mudança ou como fazer essa mudança. O que mais para escorpião? O que mais para o signo de escorpião, por favor? O que mais para o signo de escorpião, por favor? A força, aqui representada pela carta, a coragem, né, que perceba, é uma carta que representa muito o momento de vocês, quando parecida, perceba que é uma flor que brota de uma pedra, o que representa a pedra, a rigidez, a limitação, a falta, a impossibilidade de crescer ou de germinar, então, quando tudo parecia sem saída, eu encontrei a luz, eu encontrei a solução, eu me iluminei. Perceba como é forte essa carta, né? Quando tudo apontava que era os, sabe, que não tinha como sair dali, ou você vai lá e consegue. Então, é como se você vencesse, transcendesse as próprias circunstâncias, escorpião. Você vai além das limitações físicas e você consegue alcançar o objetivo ou consegue começar a transmutar essa energia com a ajuda da espiritualidade. O que mais para o escorpião? O que mais para o signo de escorpião, por favor? O mago. Perceba. Perceba a energia de cocriação aqui, escorpião. Perceba a energia de manifestação aqui, o mago com três de paus. Perceba que o três de paus segura também a varinha. A varinha da manifestação. É o poder da intenção, o poder da decisão. Então, eu manifesto, eu cocrio, eu atraio. O universo conspira a meu favor. Perceba que o mago, aqui, nesse oráculo, ele vem representado pela carta da existência. Ela fala muito de você encontrar o seu propósito. Entender o porquê você está aqui. O porquê você passou por determinadas situações e ainda está passando. É quando você encontra o seu lugar no mundo. É quando você se compreende como um ser que está muito além da matéria. É quando você, de repente, através do conhecimento ou do acesso aos registros acásticos ou a vidas passadas, você entende do porquê algumas situações familiares ou financeiras. Mas perceba que aqui, o mago, ele vem trazendo todo esse nível de compreensão, de encontro. Mas também, claro, o mago é sempre o mago. O mago é o que abre o caminho. É o que inicia um novo ciclo. É o que manifesta, é o que atrai, é o que chama a atenção. Aqui nós temos a carta do silêncio, que é a carta da espiritualidade, que vem trazendo essa energia novamente de esperança, de otimismo, de confiança no oculto, de confiança nos próprios mentores, desse trabalho incessante dos próprios mentores. Nós temos aqui a carta da torre, que vem trazendo a quebra de qualquer limitação, a quebra e o corte de tudo que não tem força pra continuar, não tem estrutura pra continuar na sua vida. Então é a quebra de ilusões. É a quebra de, de repente, de amizades, de muito tempo, mas que não tem mais uma energia compatível. Ou eu consigo um emprego melhor e posso finalmente sair daquele emprego que eu não aguentava mais. Ou eu consigo o dinheiro necessário pra eu mudar de cidade e finalmente consigo sair dessa cidade que me trazia essa energia de limitação, de prisão, de certa... Enfim, sabe? Certo, escorpião? Vamos ver o que mais pra vocês. O que mais para o signo de escorpião? O que mais para o signo de escorpião? 5 de ouros. Ótimo, 2 de ouros. 6 de copas. Que bom, porque o 6 de copas é assim. O arremate. Eu tô pronto pra seguir em frente. O 6 de ou de copas no seu futuro é muito positivo. Porque é quando você, de fato, compreende o porquê da mudança não ter acontecido antes ou das coisas não terem se resolvido antes. E você, através da compreensão, da aceitação, se abre para seguir em frente. 4 de espadas. Um tempo de espera, um tempo de regeneração, um tempo de cura. De fato, parece que aqui, parece que o salve da financeira não vai pra frente, né? Nós temos uns 5 de ouros com 4 de espadas. Ou seja, eu tô me equilibrando aqui pra dar conta das minhas contas, pra dar conta das minhas contas. Eu tô me equilibrando pra permanecer bem, pra permanecer são em meio a tudo isso que tá acontecendo na minha vida. Então, uma carta do 2 de ouros, apesar de trazer essa energia de novos inícios, é uma carta que fala de uma pessoa que está precisando ser muito resiliente pra poder resolver tudo que precisa resolver, lidar com tudo que tem que lidar. Muitas questões mesmo, né? Inclusive questões relacionadas à limitação financeira, né? Há questões emocionais, há questões... É realmente você aqui no olho do furacão, escorpião. Mas nem tudo está perdido. Lembra aqui da carta da coragem? Lembra aqui da carta da sacerdotisa? Lembra aqui dos 6 de copas? Nem tudo está perdido. O sol vai voltar a brilhar pra você. Uma solução vai aparecer, eu não sei como, não sei quando, pra uns mais rápido, pra outros mais demorado, né? Mas nem tudo. Até a carta do 4 de copas aqui, né? Não se perca tanto olhando o que você não quer. Foque nas soluções. Pare de se desgastar pelas coisas que você não pode mudar agora, ou que estão além do seu alcance. Então, a carta do 4 de copas traz muito também um viés de aceitação. Eu aceito as circunstâncias como estão. E a partir do olhar cru, aquele olhar cru, pra de fato como as coisas são. Como minha mãe é, como meu pai é, como o meu emprego é, como eu sou, como a casa que eu moro, a cidade que eu moro. É quando eu aceito. E eu começo a buscar nessa realidade a solução e não mais lamentar o problema. E não mais desperdiçar a energia chorando pelo que é e eu não gostaria que fosse. Eu aceito o que é. E eu vou buscar a solução para sair daqui. Através da aceitação. Certo, escorpião? Então, essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo. E nos vemos na semana que vem. Tchauzinho. E até lá.